O calor chegou com tudo, né? Então hoje eu vou ensinar pra você uma receita deliciosa pra refrescar esse calor e eu tenho certeza que a família vai, ó, aprovar! Mas antes da gente começar a nossa receita, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? E também deixar aquele like aí bem bacana pra ajudar na divulgação do nosso vídeo. Agora, vamos conferir a receita? E a gente começa acrescentando na vasilha 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 3 colheres de sopa de água, gente. O segredo aqui é ligar o fogo e misturar bem até que o chocolate esteja todo dissolvido. Se não tiver chocolate em pó, pode ser o achocolatado mesmo, tá bom? Assim que tudo ficou bem dissolvidinho, a gente vai acrescentar em uma assadeira daquelas de bolo mesmo, tá bom? É só colocar tudo. E aí, gente, a gente vai levar ao congelador. Enquanto a primeira parte está no congelador, a gente vai peneirar 3 gemas. E vamos estar colocando aqui também 400 ml de leite e uma caixinha de leite condensado. Se você tiver essência de baunilha na sua casa, pode estar colocando uma colherzinha também, ok? E agora, gente, depois de colocar todos os ingredientes na panela, antes de ligar o fogo, você vai misturar tudo muito bem para que todos os ingredientes possam incorporar, tá bom? E aí, depois de misturar tudo, que já tiver tudo bem misturadinho, você vai colocar o fogo. E aí, gente, em fogo baixo, não esqueça de deixar o fogo baixo, tá bom? Você vai misturar sem parar até engrossar e ficar uma consistência bem lisinha e bem bonitinha, tá bom? Não esqueça. Quando ferveu, passou aí uns 2 minutinhos você mexendo, já está pronto. Não deixe muito, não, porque corre o risco de talhar por causa da gema dos ovos, tá bom? Se talhar também não tem problema nenhum, não, tá? Funciona do mesmo jeito. Desliga o fogo e cobre com plástico filme para não criar aquela casquinha em cima, porque agora a gente vai deixar isso aqui esfriar bem, tá bom? E aí, para a terceira parte, nós vamos bater 3 claras em neve. E quando já estiver assim, a gente vai acrescentando aos poucos 5 colheres de sopa de açúcar. Vamos colocando aos poucos e vamos bater até que já esteja tudo bem batidinho. Terminou de bater, a gente vai agora acrescentar uma caixinha de creme de leite. E aí, agora é só bater para misturar. Aproximadamente aí um minutinho, só para misturar mesmo as claras em neve com creme de leite já está pronto. Agora, nós vamos pegar aquele creme que a gente deixou esfriando, lembra? Ele já está frio, então aos poucos a gente vai colocando ele aqui na nossa mistura de claras e creme de leite. E vamos misturar delicadamente. Vai acrescentando aos poucos e misturando. Aqui só tinha um pouquinho, eu já coloquei tudo de uma vez. É só colocar e misturar bem delicadamente. E aí, gente, já está pronto, tá bom? Essa parte. Agora a gente vai pegar a primeira parte que a gente deixou lá no congelador. E aí nós vamos pegar e colocar por cima dessa parte de chocolate. Vamos colocar toda a mistura aqui por cima. E aí nós vamos voltar com ele ao congelador por aproximadamente umas 5 horas ou de um dia para o outro. Até você ver que já está congelado. Para retirar, você vai retirar alguns minutinhos antes da geladeira. E deixar ele começar a soltar do fundo. Qualquer coisa também você pode passar uma faca. Mas o segredo é deixar ele dar uma leve descongelada para ele soltar facilmente da forma. E já está pronto esse sorvetão delicioso. E é muito gostoso mesmo, viu? Vale super a pena fazer. Espero que tenham gostado da receita. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau.